Qual a diferença entre o aparelho ortodôntico autoligado e o aparelho ortodôntico convencional? Mariana, muito obrigado pela sua pergunta. O aparelho autoligado foi criado na década de 30 e desde então vem sofrendo grandes evoluções. Hoje nós temos aparelho autoligado metálico, aparelho autoligado transparente e o aparelho autoligado lingual. O aparelho lingual é aquele aparelho que é colocado por detrás dos dentes e que só dá para servir se olhar dentro da boca da pessoa e por isso é chamado de aparelho invisível. Enfim, o aparelho autoligado foi criado com o objetivo de realizar o tratamento ortodôntico mais rápido, mais dinâmico, diferente do aparelho convencional. Mas o princípio dos dois é o mesmo, é levar os dentes à posição adequada. A diferença básica, mecanicamente falando, que é o termo que é usado em ortodontia, é que o fio do aparelho convencional é preso ao bracte através de elástico. Esse elástico gera um pouco de atrito durante a movimentação, o que deixa o tratamento um pouco mais lento. O aparelho autoligado, o fio é preso ao bracte sem a dependência do elástico, gerando menos atrito que torna o aparelho autoligado mais rápido. Eu não digo melhor, talvez um pouco mais rápido. Então é uma coisa que você tem que conversar com o seu ortodontista e ver se, por seu caso, a indicação é o aparelho convencional ou o aparelho ortodôntico autoligado. Tenho certeza que ele vai te orientar nesse sentido. Olha, para você conhecer mais sobre os aparelhos ortodônticos, sobre os tratamentos ortodônticos, eu te convido a visitar meu site, doutorpaulocoelho.com. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te orientar em todas as formas e maneiras de tratamento. Isso vai te orientar a maneira de você poder conversar melhor com o seu ortodontista. Eu espero ter te ajudado, então um grande abraço e te vejo no site.